Boa tarde, nossa prateia esportiva. O couro vai comer e a bola já vai rolar aqui na pelada do batata. Arena Cidadania Maria do Socorro de Macedo Claudino, Parque da Cidadania. É tu que vai pitar? É. Qualquer coisa, é só consultar o VAR. Os times já estão escalados. Saíram 90 minutos de emoção. Eu daqui, você daqui, dali ou de cá e você de lá. Vai dar saída o time de laranja. Vitor Hugo Bonitão na 19 vai dar início à rodada. Vai apitar o Tonhão. Apita o Juiz. Bola rolando a caminho do gol. André Bebel trabalha no campo de defesa. Abre na direita com o Evandro Júnior. Evandro Júnior recua para André Bebel. Cabe na esquerda com o Ricardo Gostosão. O Gostosão recua novamente para André Bebel. Seca o time de verde de mão. Faz o lançamento para a metade do gramado. Domina o jogador mais bonito, Vitor Hugo, na 19. Bruxo Benio Mendes toca pela primeira. Vai na bola. Está voltando de contusão. Abre para Bebel na esquerda. Para o Ricardo Gostosão. Para o Fabinho, que passa a metade do gramado. Abre para o Breno Mendes. Para o Fabinho. Girou. Ganhou na dividida. Chega a marcação do Marcelo e protege. Ganhou na... Não, a bola não saiu, não. A bola não saiu, não. Chega Vitor Hugo, Fabinho. Aí tem que começar do zero. Recua para o Ricardo Gostosão. Ele faz a roda. A boba! Milagre do Mumu Gol. E segue com os pés e segue o lateral. Para Evandro Júnior cobrar. Ele bota a bola no chão. Em cima da linha. Vai levantar. Ou vai tocar curtinha. Toca. Bruxo dá um calcanhar nela. Recua para o Ricardo Gostosão. Tenta procurar um modo de bater. Opa, está parado. A primeira falta da pelada. Lá vai Evandro Júnior pela linha de fundo. Tenta o cruzamento para o bruxo Breno Mendes. E a bola foi muito alta. E o Mumu Gol improvisado já repõe para a metade do gramado. Para Professor Ricardinho. O jogo segue. De bico. Bate o Evandro Júnior e escanteiu. É o primeiro. Lá vem o Drone. Vamos ver quem sobe pela ponta esquerda. Professor Ricardinho na cobrança. Cobra curtinha para a batata. Que toca pela primeira vez na bola para Ricardinho. Ele tenta escapar da marcação do Bebel. Além da marca, o Bebel bate no Fabinho. Ricardinho ajeitou. É me chamar para o braço. Tiro de meta. Para Luan, o Thiago Silva do parque improvisado do gol. E já está com o couro na mão. Ele coloca para Ricardinho Gostosão. Para Luan. Tem que ser com os pés. Bata na cabeça de ela com o Evandro Júnior. Ceda a marcação de dois. Gira para cima da lenda. Vai carregando o piano. Toca. Bate no Vitor Hugo. Mas chega do Professor Ricardinho. Porreco. Entregou a paçoca. Estou sentindo o cheiro no gol. Lá vai o Bruxo. Linha de fundo. Encarna a marcação do Ismael. Perce a bola. E já sai tentando ligar o contra-ataque. É lá e cá. Sai do Vitor Hugo. Dá um seco. Dá um seco no Fabinho. Lança para a ponta direita. Rodrigo Branco. Tiro de meta. O cara da Bebelto que toca para o Ricardo Gostuzão. O craque da camisa 92. Toca para o 17. Levando o Júnior. Ele tem o bucho brimente. Pota na ponta direita. Para o Fabinho. Dribble de corpo. Cruza Fabinho. Cruza Fabinho. Adiantou para o goleiro. E o goleiro está jogando com os pés. Com o Rodrigo Branco na 21. Abre na direita com o Marcelo na 38. Na metade do gramado. Ele ultrapassa. Encarna a marcação do Bebelto. A bola com o Batata. O Marcelo perde. O Batata faz a manobra. E o Ricardo Gostuzão vai recuperar. Vai Vitor Hugo. Vitor Hugo bate e espalma no gol. Na ponta do dedo está de escanteio. Lá veio o drone. Vamos ver quem sobe pela ponta esquerda do outro lado. Vitor Hugo quase faz um golaço da 19. Cruza Fabinho. Toca para o Ivan do Júnior na lateral da área. Para a pinça. Pisa na bola. Toca para o Ricardo. Tem o Vitor Hugo do lado. Recebe o Vitor Hugo. Toca para o Ivan do Júnior. Vai tentar. Na entrada da área. É parada. Opa! Dei na área. Consultar o Vá pode. Se quiser consultar o Vá pode. Falta perigosa. Falta em cima da linha. Perigosíssima. É chumbo grosso para a meta de Mumuzinho. Atorizar o Tonhão. Ajeitou. A bomba. Ensaiado. Bate no Ricardinho e cede o lateral. Ricardo Gostuzão na cobrança. Bota em cima da linha. Toca para o Bruxo. Para Ricardo. Piu, piu, cortar. É lateral para o time de laranja de novo. Ricardo. Toca para o Ivan do Júnior. Agora segura o contra-ataque. Pode ser mortal. Marcelo está passando. Vai para cima dele, Marcelo. Ele volta para o Ricardinho. Abre para a lenda. Marco Pipiu. Na meia-direita. Abre na direita para o Batano. Olha a chance. Marcelo passou. Ricardinho. Tira. É fã do Júnior de bunda. Batata. Espalha do Júnior. Olha o bombardeio. Rodrigo Branco. Vamos ver o que o Júnior vai marcar. Vamos ver o que o Júnior vai marcar. Se for dentro da área, é pênalti. Se for dentro da área, é pênalti. Há um corpo estendido no chão. Há um corpo estendido no chão. É Rodrigo Branco. Pênalti. Foi marcado pênalti para Ismael Júnior Baiano cobrar. Dentro da área, em cima do Rodrigo Branco. Bola na marca penal. Já está autorizado. Correu. Ismael balançou. Bola no final. É o primeiro da pelada. Ismael na 28. O Júnior Baiano bota na gaveta. De Luan, que não pode fazer nada. Nem se mexe. Fica plantado dentro do gol e faz 1x0. E vamos prosseguir o jogo. O bruxo Branco Mendes está no pré-juízo time de laranja. Ricardo toca para Vitor Hugo. Para Evandro Júnior. Já sai da primeira marcação. Toca para Ismael. Autor do gol passar. Dá o diber da vaca em cima do Bebel. E o juiz manda o jogo seguir. E o Fabinho sai trabalhando no campo de defesa. Ele tem o Evandro Júnior na lateral direita. Vai carregando o coro. O piano. Encara a marcação do Ricardinho. Tem que recuar para Fabinho. O pai do Pablo da Escolinha. Escapa da marcação. Recua para o Lão. O Thiago Silva do Paco improvisado no gol. Ele lança para o campo de ataque. Vamos ver se o bruxo faz uma bruxaria. Vamos lá. Vai para a linha de fundo. Tiro de meta.